Você tem 7 camisetas e 5 calças, quantas combinações diferentes de roupa você pode fazer? Se você escolheu 21 a esta certa, a resposta é parabéns! Quantos países existem no mundo? Se você escolheu 193 a esta certa, a resposta é parabéns! A força de atração entre o Sol e a Terra se deve Se você escolheu força gravitacional parabéns esta certa, a resposta é a resposta é a resposta Se você escolheu força gravitacional parabéns esta certa, a resposta é a resposta é a resposta Certa do Sistema Solar Se você escolheu Júpiter esta certa, a resposta é parabéns! Tenta do Sistema Solar